Salve, salve nação coral! Sejam todos muito bem-vindos, esse aqui é o canal do Ferrão Eu sou seu amigo Vladimir Lenine, muito obrigado por estarem aqui conosco Eu queria dizer pra você que infelizmente hoje eu vou falar mais uma vez de uma derrota do Ferroviário Já tá virando lugar comum, né meu povo? É isso aí, desta feita meus amigos O estádio Presidente Vargas contra a equipe, uma equipe mista, né? Quase sub-20 do Ceará E você que ainda não se inscreveu no canal do Ferrão, vem pra cá meu irmão Porque independente do resultado, aqui é muito melhor Você vem pra cá, assiste o vídeo, deixa aquele like Você vai compartilhando nossos vídeos nas suas redes sociais Pra que mais pessoas conheçam aqui o nosso canal do Ferrão E aí você vai lá nos comentários e diz o que você pensa Porque aqui você tem vez, aqui você tem voz Pode inclusive pedir os alôs, né? A nossa sessão de alôs, ela vai ficar para depois dos comentários, tá certo? Por falar em comentários, vamos comentar o que? O que é que a gente pode dizer? Bom, é o seguinte, o Ferroviário, infelizmente, como eu falei Virou lugar comum as derrotas, né? Agora tá Safares Lopes, nós estreamos na última terça-feira Contra também a garotada do Fortaleza Nós ganhamos por 1x0 E os outros adversários conseguem ganhar por 3, por 4, o Ferroviário não por 1 Esse time do Ceará, os adversários conseguiram ganhar também E o Ferroviário conseguiu perder É muito complicado essa fase É muito complicado Eu não vou aqui ficar falando em nome de jogadores Hoje não Porque o resultado, por si só, já fala o desastre que foi o jogo de hoje Pouquíssimo público presente Mas aquele público que estava ali são heróis E eles merecem todo o respeito daqueles que estavam dentro do campo Aqueles que estavam na borda do campo E aqueles que estavam lá em cima Que deveriam fazer contratações Que deveriam fazer uma limpeza geral E esses que estavam lá E aqueles que deixaram de ir Merecem sim o respeito de todos vocês, tá certo? Então vamos aguardar desmembramentos dessa partida de hoje Tá certo? A gente sabe que algo mais vai acontecer Só que aqui no canal do Ferrão não existe especulação Eu procuro conversar com membros da diretoria Para que nós tenhamos somente notícias verdadeiras Sem ficar especulando E negócio disso, me disse, isso aqui não existe, tá bom? Então vamos aguardar No decorrer da semana nós teremos um vídeo Onde a gente vai mostrar A preparação para o próximo jogo E mostrar também Como é que o pessoal do comando Vai fazer Para que a gente consiga dar a volta por cima Depois de um resultado altamente desastroso A palavra é essa Desastroso Eu diria até ridículo, tá certo? Então é isso aí E isso aqui é o mínimo de insatisfação Que eu posso transmitir para vocês Daquilo que a gente viu no Presidente Vargas Onde aqueles poucos heróis que se fizeram presentes Saíram revoltadíssimos Inclusive com a ação De algumas pessoas Do alto escalão do ferroviário Muito bem, então os alôs aqui Para o Antônio da G4 E também para a Antonete Ambos são lá de Lages Lá em Baranguap Aqui no Ceará, tá certo? Tem também o William Yolanda Lá do Iguatu, rapaz Grande Iguatu, nosso interior aqui do Ceará Um alô do Canal do Ferrão pra vocês E pra os heróis Que foram hoje Ao Estádio Presidente Vargas Vai Um beijo do Vladimir Lenin Porque nós todos Somos heróis E aí Jogadores com sangue no olho Tem que estar aqui Pra honrar Essa camisa, tá certo? Então A gente se encontra no decorrer da semana E vamos ver O que é que a gente pode melhorar nisso aí, tá bom? Saudações corais